Você é meu povo Um samba novo Que eu fiz na fossa Pra cantar a sós E também vieram Beijos nunca dados Abraços guardados Pra você sentir Mas eu quero mesmo É me enroscar num leito Apertar seu peito E depois dormir Dormir sonhando Com você, namorada Minha noiva muito amada Meu pedaço de mulher Minha história, meu segredo Minha estrela, minha fé Minha escola, meu enredo Meu cigarro e meu café Você é o meu Você é o meu Você é o meu povo Você é meu samba Você é a bossa E a minha voz Pra você eu trago Um sambinha novo Que eu fiz na fossa Pra cantar a sós E também vieram Beijos nunca dados Abraços guardados Pra você sentir Mas eu quero mesmo É me enroscar Num leito Apertar seu peito E depois dormir Dormir sonhando Com você namorado Minha noiva Minha noiva muito amada Meu pedaço de mulher Minha história, meu segredo Minha estrela, minha fé Minha escola, meu enredo Meu cigarro e meu café Meu cigarro e meu café Lá, 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 Obrigado.